Hoje, Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 26 a 38 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te cheia de graça o Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação O anjo então disse-lhe Não tenhas medo Maria porque encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus Ele será grande será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus Também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo Porque para Deus nada é impossível Maria então disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Palavra da salvação Glória a vós Senhor Quando o anjo Gabriel visita a jovem Maria e saúda Ave cheia de graça O Senhor é contigo Ele de fato revela a profundidade da graça de Deus No coração de Maria Maria representa A primeira de uma humanidade salva pelo Cristo E como Jesus é medianeira no céu Intercedendo junto a Deus por nós Além disso Suscita na terra outros pequenos medianeiros Que são almas apostólicas Quais outros canais secundários Ligados ao canal de todas as graças É Maria A rainha de todos os militantes Do exército do Cristo Rei É ela Que os anima E conforta Os sustenta na luta do bem contra o mal O sim de Maria a Deus Aponta a salvação Para todos nós Para toda a humanidade Através de Jesus Uma humanidade Contaminada pelo pecado Pelo sim de uma outra mulher Eva Eva representa Uma humanidade Que passa da graça Para o pecado E Maria por sua vez Representa uma humanidade Que supera o pecado Para se encontrar novamente Nas graças de Deus Maria Que nos deu Jesus Seu filho É mãe de Deus E nossa mãe Podemos confiar-lhe A nossa vida E os nossos pedidos Ela reza Por todos nós Como rezou Por si mesma Quando disse Eis a tua serva Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Confiando-nos A sua oração Abandonamos-nos Com ela A vontade de Deus Dizendo Seja feita A vossa vontade Amém? Eu deixo esta reflexão Para o dia de hoje E deixo aqui também O meu abraço fraterno Tereza Calonge Tereza Calonge Tereza Calonge Torx Jote O meu abraço E feita Tereza Calonge Tereza Calonge Tereza Calonge Legenda Adriana Zanotto